Azizi, o menino viajante, escrito por Conceição Evaristo, ilustrado por Cleiton Almeida, voz de Má Santana. Azizi, o menino viajante, viajava para lá e para cá, menino viajeiro, sonhando conhecer o mundo inteiro. Azizi viaja sem mala, nem de passagem precisa, fecha os olhos, vê lugares e muita gente conhecida. Quando ele está de carro, imagina que está de avião, sentadinho na cadeira, imagina barcos e navios. Uma noite, Azizi sonhou que fazia uma viagem em um navio bem grande, ia para uma terra distante. E quando chegou nessa terra, Azizi se sentiu em casa. Toda a gente parecia com a sua própria gente. Uma moça parecia com a sua irmã, Ainá. E um menino chamado Adili, igual a ele, morava ali. Azizi foi recebido com festa, muita dança e alegria. Toda a gente comemorava o encontro da família. Quando Azizi acordou, sentiu que a terra visitada em sonho era sua também. Sua gente tinha vindo de lá, em navios de verdade, para construir o Brasil. Fim. 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 Fim.